Se eu ser sincero e falar a verdade, eu sou um ser humano também. Eu tô numa dor de barreira, vocês estão entendendo. Eu posso sair dois minutinhos, eu vou... Pelo amor de Deus, quando isso as becas cantam aqui. Por favor. Rapaz do céu. Bora lá. Rapaz do céu. Rapaz do céu.